Luisa Sonza pode estar pedindo ajuda de uma forma subliminar. Recentemente a Luisa lançou uma nova música chamada Anaconda. Porém na performance que ela fez no multishow os fãs notaram uma coisa bizarra. A música começa com a Luisa falando várias palavras ao contrário. Colocando esse áudio ao contrário a gente percebe uma mensagem subliminar bem bizarra da Luisa. Há quem diga que ela está pedindo socorro de forma subliminar. Tentando avisar que não está bem. Pois a Luisa recebe muito hate e isso está acabando com ela.